No final do ano passado estivemos aqui na casa de Dona Ângela em Areia Branca onde ela abriga mais de 300 cachorros e gatos pedindo ajuda ao pessoal de casa. Agora novamente em agosto ela está precisando de uma ajuda porque o dono do espaço resolveu vender o terreno. Fala pra gente como a senhora recebeu essa notícia e do que a senhora está precisando. Eu recebi, foi uma tristeza, né? Ele me falou, pediu pra ele lá no shopping, no shopping em Salvador Norte, eu fui. Ele disse a mim e a mãe dele mandou vender, isso é da mãe dele. E a mãe dele não tem a alugada, é vender. Aí me fez uma proposta de 90 mil de entrada e 60 mil, o restante é 50 mil o valor, aí mil reais por mês. Então eu disse, eu não tinha isso, 90 mil. Ele disse a mim e ela provei nas redes sociais, só me ajudar e aí sentar para ter outra proposta. E como está a situação da senhora aqui com os cachorros? Porque a senhora disse que chegaram mais animais aqui para a senhora cuidar. Chegou sim, está tudo na milha lá, chegou muito mais. Eu estou com 340 cachorros e 61 gatos, então chegou mais. A família aumentou, entendeu? Então aí agora é a ração, é tudo, eu preciso. Mas agora eu estou faltando no terreno. Se ele pedir, se eu não conseguir o dinheiro, ele é o terreno. Vai vender outra pessoa até por 100 mil à vista e eu vou para onde? Eu não vou soltar na rua, vai ter um pé debaixo da ponte. Então era isso, né? Então eu pedi a ajuda de vocês aí para me ajudar, pelo menos dar uma parte logo. Depois eu vou assumir outra proposta para ele, para ver o que a gente vai fazer. Então a senhora só sai daqui ou acompanhada dos cachorros ou não sai? Não sai. Ele pediu 90 mil, eu não tenho 90 mil. Aí fizeram em online e vai dar 50 mil, né? Eu espero em Deus, o pessoal deposite para formar os 50 mil e eu dar ele e sentar e fazer outra proposta de 3,5 mil, entendeu? Eu vou segurar, porque se ele achar 100 mil aí, ele vende. Ele vende. Então eu estou muito preocupada por sair, eu não estou nem conseguindo dormir direito, entendeu? Então eu preciso saber isso aí. E para ontem. Então faz um apelo para o pessoal que está em casa, fala qual é o site que eles podem doar, as contas que eles podem doar também para ajudar a senhora. É, estava em online lá, eu fiz o vídeo, né? Está lá, eu botei para a maioria das pessoas de fora e na época da ração, o pessoal de fora me ajudou bastante, né? Eu consegui pagar os boletos que estavam aí atrás, quase 10 mil reais de ração eu devia. E aí vocês fizeram, resolveu, deu um êxito muito bom. E eu espero, gente, que vocês continuem me ajudando, porque esses animais não podem ir para a rua. Então eu espero que vocês me ajudem, pelo amor de Deus. É visível o carinho de Dona Ângela por todos esses animais e a gente espera que vocês de casa possam ajudar também, contribuir pelo menos um real, dez reais, o que der para o seu bolso, porque ela está precisando. Então eu espero que vocês de casa possam ajudar também,